Olá galerinha, galerinha mais top da galáxia Galerinha, hoje eu estou aqui Eu trouxe até umas telhas Eu estava precisando visitar esse apiário aqui pessoal Para poder estar protegendo de chuva Está até armando chuva, agora é de tarde Já está armando uma grande tempestade E aí pessoal Eu nem ia fazer esse vídeo, sabe? Porque é triste a gente fazer um vídeo de tristeza, de tragédia Mas eu sou sim É bola para frente, a gente tem que estar batalhando, lutando E é muito problema que acontece Tem hora que a gente dá vontade de desistir de tudo Mas é muito complicado pessoal Mas isso é, Deus sabe o que faz A gente nunca pensa que isso acontece Mas acaba acontecendo Eu vim aqui nessa apiário hoje pessoal Fornecer uma alimentação para elas Porque eu já imagino que elas Quando eu vim aqui pela última vez pessoal Eu vim trazer uma abelha Que eu fiz o teste da tela de escape Investida do Walter Que me mandou eu fazer o teste Deu muito certo, funcionou 100% E foi uma daquelas caixas que teve essa tragédia Pessoal, aqui deu uma tempestade muito grande Eu já adiantei muito aqui Eu era para ter filmado no começo Mas eu falo, não, chega de filmar desordem É apiário O cara tirando apiário É aquela formiga tacando É só Deus mesmo Uns falam comigo que isso é inveja Outros falam que é zói gordo Mas isso eu não acredito pessoal Porque eu tenho uma fé em Deus Deus conversa comigo Deus fala comigo Eu sinto meu coração Eu olho para a pessoa Conversando com as pessoas Sei que ela está com inveja de mim Mal intenção Eu tenho esse dom graças a Deus Então eu não acredito pela fé que a gente tem Se a gente tem fé em Deus Inveja, zói grande Isso não atinge nós não E eu quero mostrar aqui para vocês pessoal O que aconteceu Aqui pessoal É um monte de caixa que eu estou limpando Estou recuperando os favos mais novinhos Olha, bonitinho Tirei aqui um pedaço aqui Que era o ovelo de zangão Olha o favo bonito Aqui pessoal Eu perdi quatro caixas Essas quatro caixas aqui eu perdi Olha os quadros Estou tirando os favos Está vendo? Já deu esse saco aqui de cera Cera das boas Olha aí É... Olha aí Pessoal Eu não queria gravar Porque eu chego de gravar de tragédia Né? Essa caixa aqui pessoal Era uma que estava aqui Olha Da caixa isca Eu sempre fazia vídeo aqui nesse apiário E ela estava pega aqui né Aí eu peguei ela Pus ela aqui E eu ia até fazer uma cerquinha aqui No vídeo anterior da tela de escape invertida Hoje que eu voltei aqui Depois daquele todo aquele trabalho pessoal Uma que não é Não tem formiga aqui Que ataca minhas abelhas Ali eu perdi uma da ponta Ali uma caixa amarela Que é essa amarela aqui Era um chamaço enorme Gigante Muito top Aqui eu estou limpando os quadros pessoal Tirando os favos bons Olha igual os favos branquinhos aí Top E esse aqui Eu pus aqui um pouquinho de sol Que tem muito alimento Mas tem umas traças aqui O sol mata ela Aí eu tiro E posso Reaproveitar Aqui tem o própolis Estou aproveitando né E Aqui mais uns favos E eu estou trabalhando aqui Nesse cantinho Aqui eu trouxe a vitamina Que eu fiz de banana Só banana e mel É a última receita aí Para mim pôr para elas Muito boa Tinha um mel lá Que a abelha caiu nele Morreu aí Trouxe tudo aí E aqui pessoal O que aconteceu Vou falar agora para vocês Foi uma tempestade Eu tirei muito galho Caiu muito galho aqui Caiu nas caixas Tem caixa caída ali Eu não vou falar alto Porque as abelhas me atacam Quer ver Olha aqui pessoal As caixas caíram Todas elas Essa está de boca para baixo Se ela tivesse caído Dessa posição Investida Eu tinha perdido também Porque a chuva Não entrou dentro dela Olha aí Um chame gigante A outra Ela caiu Esborracha tudo Olha aí Olha aí Que tragédia Isso que é uma tragédia Mas sabe o que aconteceu Pessoal Esse cavalete Olha aí Ele envergou pelo ventanal O vento E fez com que elas caíssem Olha aí Está vendo Olha aqui Olha aí Está no chão Aquelas está tudo topinho Filézinho Trabalhando Bonitinho Não deu problema Vou arriscar aqui pessoal Olha aí Olha aí Trabalhando Olha aí Está bonitinho Aqui foi o problema Aqui foi o problema Da tragédia Aqui Olha as melgueiras Como que ficou Está vendo Chegou a quebrar Até o cano de ferro Que tinha terra Está vendo Prodeceu E isso que aconteceu Essa caixa aqui pessoal Eu não entendi Provavelmente Não foi chuva Que espantou ela Não Provavelmente Neutransportável Eu poderia ter matado A rainha Eu perdi Era uma caixa Que eu tinha que ter alimentado Estava em um período Muito escassez Aí eu não alimentei Eu ia voltar Em breve Não voltei E essa aqui Era um chame Muito top O vento Jogou a telha no chão E entrou muita água nela E morfou E azedou E foi embora Então só essa Da tela de escape investida Pessoal Que eu perdi Do vídeo anterior Que eu fiz o vídeo E testando a tela Que Foi embora Sem razão Que é essa aqui Mas eu não tiro Muita razão dela Não Quem lembra É essa caixa É Tinha cupim nela Tinha uns favos Muito esquisitos Mas as outras Pessoal Foi chuva Olha aí Olha como é que os favos Estão azedos Olha aí Olha aí pessoal Cheio d'água Mofou tudo Pessoal Olha aí Cheio de água Olha a água caindo Muita água Morreu cria Enxame muito grande Muita abelha morta No fundo da caixa É água pessoal Chuva Olha aí Está fedendo Chuva Eu não queria filmar Mas infelizmente É a realidade do apicultor É filmar essa cena Aí pra vocês Eu sempre filmo Não consigo deixar de filmar E aquela caixa Se ela tivesse caído Ao contrário Eu tinha perdido também E só uma caixa Pessoal Que eu não sei A razão de ter ido embora Mas as outras Tudo aí foi chuva Essa aqui Por exemplo A tela estava encostando aqui Aí a água Veio e entrou Molhou Azedou A metade aqui Ficou fedendo azedo E onde fez com que as abeias Abandonassem a caixa E foi embora Mas está chovendo muito Aqui em Minas E é isso que aconteceu E aqui Sol mais É na parte da tarde Quando o sol entra lá Agora lá vai entrando já O sol Aí Quando é na parte da manhã Enxuga mais rápido Invita de perder o enxame Mas quando é na parte da tarde Fica muitas horas Para enxugar Aí na hora que está quase Para enxugar Vem outra chuva Moia tudo de novo Então vai indo Vai indo Azabeia rapa fora Pessoal Então só isso aí Que eu queria mostrar Para vocês pessoal Essa Essa crueldade Essa tragédia Que aconteceu comigo Mais uma vez É complicado Então pessoal É só isso que eu queria mostrar Para vocês Essa desordem Mais uma desordem Mas você está rindo Estou rindo para não chorar Pessoal Mas isso aí pessoal Para mim não fica tão Tão sentido não Por que Qual erro aqui Eu vou culpar quem É isso aqui É eu pessoal Por isso que eu gravo Para mostrar para vocês Que menos toda a experiência Que eu tenho Toda a sabedoria Que eu tenho Todo o cuidado Que eu tenho Acontece Imagina quem Criabeia para lá Né Fala para mim Então é isso aí Que eu quero mostrar Para vocês Cuidado direitinho Conferir os cavaletes Socar os cavaletes Bonitinho Ali eu fiz Aquele suporte Ali pessoal É muito bom Muito bom Mas ali Para aproveitar O tamanho O comprimento Eu não deixei Pouco espaço Aí o pouco Que tortou O ferro caiu E eu não marrei Estava olhando ali Olha você vê É correria do dia a dia Tal 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 A gente esquece Das coisas E aí Está pagando o preço Por isso Eu estou pagando Por erro meu Né Isso aí é erro meu Perdi pela chuva Né Culpa minha Né Aquela caixa ali Que eu vacilei mais ainda Estava no pé da árvore A água descia Pelas árvores Né E entrou em Quatro, cinco quadros Que atingiu Foi o suficiente Para espantar as abelhas Mas é isso Né Perder em chama A gente perde Um, dois Né Devido a escassez Tudo mais Mas Falta de cuidado Né Perde muito mais Mas é isso aí Vou terminar de limpar Depois vou fornecer Alimentação Para as abelhas Vou fortalecer Elas agora Porque eu tenho ainda Um, dois, três, quatro Cinco enxame Que esses cinco enxame Eu posso fazer Uma redivisão E botar abelhas Nessas quatro caixas Aí novamente Né Vou atrasar elas Um pouco Na florada de mel Que está aí Menos de um mês Com certeza Já vai ter a florada de mel Aí eu vou Acelerar isso aqui Para poder Ter alta produção E se Deus quiser E se Deus quiser Em nome de Jesus Quem está se inscrevendo Agora no canal Está chegando agora Vê a minha batalha E eu vou mostrar o resultado Para vocês Com muita honra E glória Em nome de Jesus Nós vamos vencer Pessoal E eu vou ter Vou mostrar o resultado De todo esse trabalho Para mim Na colheita do mel Se Deus quiser Em nome de Jesus Senhor Deus vai Me abençoar E abençoar Cada um de vocês Que luta E batalha Para ter um grande apiário E um grande sucesso Na apicultura Assim como eu estou lutando Então pessoal Muito obrigado Por estar assistindo o vídeo Deixando aquele like Pode estar fazendo algum comentário Que eu vou estar respondendo E ó Quem não é inscrito Se inscreve Para estar acompanhando O canal do Rodrigo Abreu Apicultor E é isso aí pessoal Muito obrigado A todos vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu